Iniciamos esta segunda-feira com muitas vagas de emprego na região. Em São José dos Campos temos três vagas para auxiliar de produção. Em Jacareí temos duas vagas para secretária escolar. Em Taubaté temos três vagas para vendedor externo. E em Caraguatatuba temos uma vaga para assistente técnico de frotas. Confira também outras oportunidades gratuitamente no classificado do jornal Ovale. E agora vamos para a dica de hoje. Fez diversos cursos em áreas diferentes? Ao enviar o seu currículo, deixe somente os cursos que têm a ver com a vaga do seu interesse. Fica a dica. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar a notificação. Tchau pessoal, até a próxima semana! Tchau. 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 Tchau.